Música O Litoral FM, meio dia, onze minutinhos, boa tarde pra você que está escutando a nossa programação Conforme nós havíamos anunciado pela manhã aqui no programa da Sandra Alves, no Show da Cidade Estaria aqui, já se encontra aqui nos estúdios da Litoral FM O senhor Elton Aragão, que é procurador-geral do município, boa tarde Elton Boa tarde Besouro, a gente quer agradecer o espaço aqui da Rádio Litoral A audiência da Rádio Litoral, pra esclarecer assuntos de interesse em geral da população do Barreiro O que seria, na realidade, o principal motivo, o que o traz aqui nessa tarde de hoje, aqui nos estúdios da Litoral? Recentemente houve uma celema muito grande aqui no município, né? Até derivada através de muita fofoca, muito disse-me-disse, né? Muito telefone sem fio, sobre uma lei, uma lei caduca, na verdade, de 1991 Que foi revogada pela Câmara agora em outubro A gente até pede à população e aos servidores Que quando houver alguma dúvida sobre alguma lei, sobre algum ato da Prefeitura Que procure o Prefeito, procure a Procuradoria, peça esclarecimentos Procure os vereadores pra se inteirar do que realmente tá acontecendo E não fiquem dando ouvido aos boatos das ruas Se tivessem procurado a gente, a gente já tinha esclarecido toda essa questão dessa revogação de lei Segundo os boatos e os comentários, essa lei que foi revogada Passaria a desbeneficiar o funcionalismo público de uma forma em geral, é isso? É, de forma alguma, né? Esse boato, ele não tem comprofundamento A gestão, pelo contrário, inclusive A gestão de Carlinhos sempre tem prezado pelo benefício dos servidores Dentro das condições financeiras, claro, que se encontra Carlinhos encontrou leis que foram aprovadas pela gestão anterior e não foram cumpridas Ou seja, o prefeito anterior aprovou a lei e ele próprio não cumpriu Carlinhos cumpriu Pagou, inclusive, débitos passados, né? De 2012 E muitos prefeitos por aí não pagam Carlinhos decidiu pagar em benefício dos trabalhadores E, na verdade, essa polêmica toda surgiu sem necessidade Porque é uma lei, é uma lei de 1991 que nunca foi aplicada Era uma lei que tratava de uma tentativa de PCC para todos os servidores Mas que essa lei precisava de uma regulamentação E nunca foi regulamentada e ninguém nunca se beneficiou dessa lei Portanto, a revogação dessa lei é só reconhecer que ela é uma letra morta Reconhecer que ela não servia E, portanto, prejuízo nenhum vai haver Quer dizer que a coisa não é só ligada Porque muita gente que pensa quando se refere a PCC O plano de cargos e carreiras Está se referindo diretamente só e exclusivamente à educação Mas como você está dizendo aí, é como num todo Essa lei foi revogada como num todo É, exatamente Os boatos foram mais para o lado da educação Mas essa lei, ela não tem qualquer ligação com os professores Ela era uma lei geral do funcionalismo do município Os professores, eles têm o PCC próprio de 2003 Portanto, a partir da lei 687 de 2003 O que rege os professores é o PCC do Magistério de 2003 Portanto, a suposta classe prejudicada seria os professores Quando, na verdade, eles não têm ligação nenhuma com essa lei que foi revogada Foi de estranhar, porque, geralmente, a população Eu digo isso porque a gente está sempre, todas as terças-feiras, ali na Câmara, acompanhando E a própria população, por muitas vezes, não acompanha o que é de interesse público Quando a gente se viu ali, todo mundo reclama Porque a massa falida, isso e aquilo outro Está esburacado O pessoal da empresa Empresa Egeza Egeza Responsável Foi para lá, eu acho que era No mínimo, no mínimo A comunidade enchia ali e começava a fazer perguntas Os vereadores fizeram esse papel Então, eu acho E ontem eu estranhei porque tinha muitos professores Então, se alguma coisa é ligada à educação, deve estar acontecendo Então, é isso que você está explicando Que a coisa não é bem ligada à educação Veja, todos os professores Se quiserem comparecer à próxima sessão da Câmara Que ontem foi adiada Mas a sessão terça-feira vai acontecer normalmente Se quiserem discutir sobre esse assunto A gente discute novamente Mas, desde já, eu antecipo A lei que foi revogada Não prejudica os professores Não tem qualquer ligação com os professores A lei dos professores É a lei 687 de 2003 Que vem sendo cumprida normalmente Inclusive, o poder executivo Vem se reunindo com os professores E já está bem adiantado Um novo PCC do magistério Ou seja, vai ser pago Talvez essa semana Acredito que essa semana ainda O salário do mês de outubro aos professores Eles podem ver no contra-cheque Que não vai ter um real a menos Nenhuma alteração Nenhuma alteração A alteração que o prefeito busca É para aumentar Nunca para reduzir A gente já está fazendo cotações com empresas Que vêm elaborar o plano de cargos e carreiras Que é um pedido da própria Câmara Que é um pedido, inclusive, do Ministério Público também Porque sem ter necessidade da população A gente só não pode fazer do dia para a noite Não pode fazer sem uma responsabilidade Porque o plano é por décadas É para a vida toda E a gente precisa se reunir com a categoria Chamar a comunidade Chamar a comunidade Chamar os interessados Para poder fazer a coisa bem pensada Para não prejudicar o município E quer dizer que terça-feira Os professores, se quiserem Podem se dirigir à Câmara Porque a coisa vai ser mais uma coisa Bem clara e objetiva Para que eles não possam Se sentirem lesados, digamos assim Da mesma forma que teve o boato com os professores Teve o boato com relação aos agentes de saúde também Que eles seriam prejudicados Se quiserem compareçam também Entendeu? Essa revogação dessa lei Não prejudica eles em nada O PCC dos agentes de saúde É a lei 865-2012 Que vem sendo cumprida Integralmente pelo prefeito Inclusive Há uns boatos Umas discussões Sobre a validade dessa lei Porque ela teria sido aplicada Pelo prefeito anterior Em período eleitoral E em afronta A lei de responsabilidade fiscal Independente disso O prefeito decidiu cumprir a lei E vem cumprindo integralmente Então está aqui o amigo Elton Aragão Procurador-geral do município Passando as principais informações Para que você Que está ouvindo agora A nossa programação Possa acompanhar Do que está acontecendo No município de Barreiros É que Barreiros realmente É a cidade da fofoca É a cidade do boato E quando se torna assim Um telefone sem fio Aí o pessoal vai à tona mesmo O microfone está aberto Para suas considerações finais Elton Não, só gostaria de ressaltar Bisouro Que a intenção do prefeito Desde que assumiu Foi sempre buscar o benefício de todos Ele dentro das possibilidades financeiras Ele já conseguiu dar um aumento De 30% A guarda municipal Que foi uma periculosidade Que era um pleito antigo deles Conseguiu implantar insalubridade No hospital Que também era um pleito antigo Ele aos poucos Vai conseguindo Ele recebeu o município Com 76% De despesa de pessoal Quando a lei de responsabilidade fiscal Só permite 54% Ou seja, ele recebeu Um município muito difícil De se administrar Mas a gente vem lutando E aos poucos A gente vem conseguindo Acredito que em 2014 A gente já vai ter uma grande vitória Que é o novo PCC de todo mundo Se o gestor público É uma pessoa que É muito centrada Gosta de ajudar Gosta de reconhecer Gosta de valorizar Por que motivo Vira prejudicar Algum setor Do funcionamento De maneira alguma Eu tenho certeza que não Boa tarde Elton Boa tarde É o ouvinte da Letra FM Elton explicando aqui Elton Aragão Procurador-Geral do município